O que vai fazer agora? Está frente ao bombom mais forte do mundo! Chega de bombolagens! Você não pode fazer nada, é só um chocolate! Você não pode me ameaçar! Obrigada, rapaz! E a tia! Será que ele dá conta? Não, 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 não! Por favor, pelo amor de Deus, senhor Caiozama! Por favor, nem pense em dizer que vai nos mandar lutar! Sim, Junior! Hã? É, Cree! Parece que vai ter um corinze! É, Cree! Eu não vou criticá-lo, obviamente, né? Eu me colocando no Coririnho, eu ficaria com... Óbvio! Não, não! Não, não! Aqui ao vivo, a experiência é completamente diferente! Sim, sim! Já me disse isso antes, mas é que a nossa força não se compara... Não, não! Ai, gente, a experiência do Coririnho já estava super grande! Eu acho que o valor é... Fazer uma fusão! Não, não! Mas o maior é que a gente escolhe de fazer tirando, tem que ser a sua palavra... É isso, loucura! Não vou dar uma coisa de me engolir de novo! E tuduca! Não, tá do céu! Ainda! Eu já fui comido uma vez, você quer que eu seja comido de quem entra nessa live e sai com certeza mais curto! Pelo amor de Deus, vai mandar o zinho! Ah, como eu me sinto bem! Hum... Yantia! Onde é que você foi numa hora tão crítica como essa? É, claramente numa fonte de termal! Numa hora tão crítica? Eu fiz um pouco de exercício e pedi emprestado a banheira! Pelo safado! Exatamente! Eu me sinto bem! Embora eu deva confessar que esse lugar aqui é muito chato! Aqui é só vim selvagens! Será que por acaso não tem aí uma gatinha que queira me acompanhar? Seria emocionante, não é? Hum... É chato, Yantia! Hum... Ah, não! Acho que tem que se lê-lo ao deixar esses indivíduos com o corpo! A Terra é bem agitada, Yantia! Só não pensa, já era! Já era! Já era! Só pensa mais errada! Que vergonha! Acabaram virando chocolate! Agora eu já não posso fazer nada! Mas não fiquem polígueses! Eu vou comer vocês agora! Ahem! Pelo menos alguém... Alguém é salvo nesse chat, né? Eu vou acharem vocês na boca! E os pedacinhos que ficarem nos meus dentes se vão mastigar até que desapareçam completamente! Ai, que safadeza dele! É maluco! Lourdes, ok? Superior! Não! 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 Não pode ser! Minha aparência é bom, mas minha força continua sendo a mesma! Ai, meu Deus do céu! É sério? Que ele vai lutar como... doce de caramelo? Tá crescendo! Tá crescendo! Tá crescendo! Perfeito! A velocidade continua a mesma, mas me sinto um pouco desanimado porque não tenho braços nem pernas! O que vai fazer agora? A gente tá frente ao bombom mais forte do mundo! O que vai fazer agora? Tinha com bombolagem! Você não pode fazer nada! Eu sou chocolate! Você não pode ameaçar! O bombom, você tem medo disso? Pense bem! Sou muito pequeno! Vai te dar mais trabalho pra me bater! É verdade! Como é que ele vai bater no mundo? Eu não vejo necessidade disso! O que eu tenho que fazer é por você na minha boca e te mastigar pra não me dar mais problemas! Ai, que delícia! É pequeno! E vou com toda a vontade! É o que eu tenho que fazer! Aí tem o que eu tenho que fazer! É que eu tenho que fazer! Não sei! Meu deus, ei! Ha ha ha! Bem, eu te avisei! Minha força não mudou nada! Não sou nada, raios! Não! O que é que você quer fazer? Você está me chamando de bunda, se me transforma sem chocolate? Vamos descansar um pouco. E aí, eu não disse que ia me comer pra me fazer desaparecer? Se eu quer fazer isso, eu faço! Ih, pegou! E agora eu vou te ponder! Eita que chega! Come aí então! Come aí! Onde é que você pare de se mexer no inseto? Caraca! Nossa, eu tô desgraçada! O Magibou vai ter que transformar eles de novo! O Magibou vai ter que transformar eles de novo! Eu me enviei na sua boca, mas usei tanta força que fez buracos na sua cabeça! Ele vai ter que transformar eles de novo em pessoa! É o único jeito que ele tá conseguindo... Eu saquei! O que pediu? Você quer continuar brincando? Você vai ter que transformar eles! Eu não tenho maternidade pra esses diálogos! Eu não tenho! 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 Você está me deixando maluco! Você está me deixando maluco! Gente, vocês não corromperam a casa. Puxa, eu pensei que estávamos perdidos. Que bom que ele voltou ao normal. O que ele estava pensando transformado em aquele pequeno chocolate? Não, provavelmente esse é plano dele antes que acontecesse isso. O que você fez? O verdadeiro gênio das artes marciais. Mas o mais incrível é que você teve a sutileza de pedir ao orgulhoso medita que acabasse com a Majin Buu. Como conseguiu convencer ele? É comigo. Bem, isso me ocorreu para poder salvar este mundo. Quem está pensando que eu sou ou eu? Sou o senhor Nebadaio, o poteão deste lugar! O que você fez? Escute, irmã! Para que precisa de mim? Ah, finalmente! Estou perguntando para que precisa de mim? Não simplesmente. Como pode ver, vi sua alma voltar ao seu corpo. Segundo as regras, é proibido que um ser maligno o recupere. Entretanto, estamos enfrentando uma situação muito difícil. Canária, diga logo o que está planejando! O senhor não tem a vontade de lutar mais uma vez com a Majin Buu, bendita. O quê? Eu acho que já sabe. Apesar de ter sacrificado sua vida, a Majin Buu continua o mesmo. Se aceitar morrer e esquecer de tudo, terá se esforçado em vão. Eu conheço, eu sei que é um guerreiro muito orgulhoso. Tenho certeza de que você não quer morrer. O que quero dizer é que estou lhe dando uma outra oportunidade. Então, o que lhe diz? Você não quer tentar, bendita? Uma nova vida, é isso que ele quer dizer. A famosa nova vida do jogo. Ele lembrando do filho, velho. Que legal. O jeito de acabar com você é fazendo você explodir e virar pó, pra que não toque a se reconstituir. Que fofinho esse. Você está fofinho? Com o live do WhatsApp? Me desculpa. Essas áreas são muito boas. Ai, Majin. Vocês são lindas, Majin. Morte, destino. Não tem que vergonha. Não tem que vergonha. Não tem que vergonha. É interessante. Morte, destino, vão. Ai, Majin. Mas o que está fazendo? Bem-vindo. Mãe, ela ficou so... Calma, Videl. Quer dizer, vida. Como quiser. Parei nisso. Desta vez vou matar aquele cortuxo engrenqueiro pra sempre. Ele não tá mais burro, mas tudo bem. O cortuxo engrenqueiro. Ai, convencido. Tô top. Comédia um erro provocada. Espero que o senhor caiu me pague os conceitos. Sobrou pro senhor caiu pra acertar as coisas. Tudo que faz. Nossa, tudo fude. Caraca. Tentaram colar com durex ali, tá ligado? Parecia eu tentando resolver os meus problemas. É bom porque ele é um pressão. O corpo é mais de amor que ninguém mais faz. A minha vida dessa personalidade é bom. É supressão dele. A minha vida dessa personalidade é bom. Que tal. A minha vida dessa personalidade é bom. A minha vida da minha vida. A minha vida dessa personalidade é bom. Não adianta, né? Deu certo? Deu certo? De novo, né? Cara, se o pedido tem ar, sente possível demir o bem? Mas tem um risco sem ter me provocado pra lutar a sério? Você não é um ser mais poderoso ou por acaso tava mentindo? É que ele não tá super saiyajin nem nível 2 né, é que ele tá lutando só por um saiyajin Eita O que é que ele tá lutando? Ainda tem mais 2 niveis né Nossa senhora Bicho não acaba a energia desse filho da mãe não? Pois eu não diria isso O que? O que você falou? Ui Você recebeu tantos ataques que seu corpo já não pode mais se reconstituir E o final acaba cheio de furos Aaaaaaaaaaaaaaah FIrante, ah não Caralho, o negócio tá fechado Oh já cansei de brincar, acho que é hora de acabar com você O que? Tudo o que você sentiu? Sim, já tá na hora, hein? Calha a boca, não quero se expor mais ao que digo E também não quero pensar que seja tão burro Que não compreenda a diferença dos meus poderes É mesmo? Vou contar até 10 Vou contar devagar A chance de você sumir Ou pelo menos aproveite esse tempo pra rezar Vou começar a contar Vamos lá, um e dois Pô, você falou que ia ser devagar, isso aí tá rápido Três Se quer morrer mais depressa, me ataque de uma vez Faço você sumir num instante Não vai sobrar nada Quatro Cinco Três Troca Nenhuma das minhas técnicas puderam derrotar Quem diria que seria uma cena dessas Com o vilão Ah, velho, nem fudendo Vai tomando coisas E caírem nesse drug de novo É sacanagem, vai Deixar essa parte dele aí E com ele Quer ver? Claro Isso é perfeito Ele vai fazer igualzinho que fez com o vilão Foi ele que cortou essa parte do meu corpo Sete Sete Deixar aquilo que ele tinha pegado na cabeça Obrigado, Laita Baby Ótimo Ele está muito confiante Nove Não tem certeza se isso vai dar certo Dez Não tem certeza se isso vai dar certo Não tem certeza se isso vai dar certo Quatro Notenx Gohan Piccolo E lá Não é possível não, velho Não pode ser Um doguinho Não é possível Não é possível Kukulu Vegeta Não se tem porém É possível Isso não é possível Ele nos absorveu também É o fim de tudo Estamos perdidos Hoje não Hoje não Hoje sim Hoje sim Eu consegui Finalmente Acabei com você Vem já Um doguinho Lamentavelmente Vedito também foi Já não há outro guerreiro Que seja capaz de vencer Você falou a mesma coisa Que ele passou Vem já não Esse daí é nem todo mundo Que vai acontecer com todo o universo